Na manhã do último domingo, dia 14, ocorreu um acidente na Rio 010, na altura do município de Nova Brasilândia do Oeste. O motorista, que estava conduzindo uma picape-estrada, dirigia em direção a Rolim de Moura, quando perdeu o controle do veículo pouco antes de um quebra-molas. O veículo capotou e acabou parando as margens da rodovia, colidindo com uma cerca de aramelizo em meio a um canavial. O motorista saiu ileso. No momento do capotamento, ele era o único ocupante do veículo. A polícia militar foi prontamente acionada e compareceu ao local do acidente para realizar os procedimentos necessários. Os policiais isolaram a área, registraram a ocorrência e verificaram as condições do motorista e do veículo, garantindo que todas as medidas de segurança fossem tomadas.